Oi, oi! Na aula de hoje, nós vamos fazer uma aula voltada para o Dia das Mães. Então, nós vamos fazer um artesanato para os meus alunos da EJA. Bom, vamos pegar recipientes de produtos de limpeza, pode ser de sabão líquido, amaciante, enfim. Vamos cortar a parte de trás, de baixo, para ficar cortadinha assim, desse jeito, tá bom? E aí, vamos pintar. Bom, a tinta que nós vamos usar pode ser PVA, pode ser tinta Acrylex, eu tenho a tinta acrílica. O bom da tinta acrílica é que você não precisa passar verdes depois, porque ela já dá o alto brilho, tá? Aí, essa tinta aqui, ó, tinta acrílica brilhante. Depois eu vou mostrar para vocês embaixo. Aí, temos os bonequinhos que a gente vai fazer vários formatos de carinha. Eu coloquei, aqui, ó, para vocês que já tem alguns prontos aqui, ó, coloquei vários tons de pele, tá? E vou dar um modelinho, um exemplo para vocês, como que a gente pode fazer. Pintamos a base, aqui a gente vai usar como se fosse a parte do nariz, olhos, a boquinha e a sobrancelha. Então, eu vou fazer um aqui, diferente para vocês verem, tá bom? Só um momento. Vamos lá. Vamos fazer ele de olhos fechados, é, de olhos fechados. E aí, vai ficar muito legal para o dia das mães, porque aí a mãe vai poder colocar depois a plantinha e fazer de cachepó. Pode colocar o direto aqui, a terra. Se for usar direto a terra aqui, tem que usar com a tampinha. Aí, faz um furo na tampa, né, para poder a água sair. Se for usar só com o cachepó, aí pode deixar pertinho, sem tampa. Aí, fazemos um olhinho aqui, vamos fazer esse olhinho fechadinho. Vamos lá, olha que prático e gostoso. Aí, a gente pode inventar cada rostinho diferente, cada um faz do seu jeito, né, que gosta mais, tá bom? E aí, vamos fazer o narizinho. Ó, como está ficando lindo. Agora, eu vou fazer uma boca. Fizemos, né, a sobrancelha, os olhinhos, o nariz e a boquinha. Vamos esperar secar, né? Esperando secar, a gente coloca o cachepó aqui, a plantinha. Bom, vou escolher uma plantinha aqui para vocês verem. Esse aqui já está seco, ó. Aí, vou escolher uma plantinha. A gente encaixa a plantinha aqui. Olha que gracinha que fica. E aí, a gente vai e prende depois aqui. Ou em qualquer outro lugar, né? Como que prendemos aqui? Vou falar para vocês agora como que nós prendemos. Fazemos dois furinhos aqui, ó, no litro. E esses furinhos eu fiz colocando um prego, um parafuso no fogo, esquentando, né, aquecendo e furando aqui. Mas pode ser feito também com a ponta na tesoura. Como essa atividade é uma atividade voltada para os meus alunos da EJA, são adultos que vão manipular, né? Então, não tem problema nenhum. A não ser que vocês queiram brincar com as crianças também. Então, vocês podem furar, deixar tudo pronto e deixar que as crianças criem as carinhas, né? Os roxinhos. E aí, cada um faz o seu. Vamos colocar esse aqui e vamos ver como vai ficar, hein? Esse aqui na plantinha. Olha que graça, gente. Não fica muito fofo? Eu, no caso, vou colocar no meu jardim vertical, que eu fiz, né? E vou colocar aqui. Olha que lindo que vai ficar. Vou deixar a minha mãe escolher um depois, né? No dia das mães. Quando tiver a oportunidade dela vir aqui escolher, tá bom? E aí, vocês coloquem na casa de vocês, onde vocês acharem que fique mais bacana, né? Uma parede, ou presa em uma árvore, né? Ou até mesmo dentro de casa, num cantinho. Aí, vai a escolha de cada um, tá bom? Um abraço para todos. E aí, vai a escolha de cada um, tá bom?